Você prepara, mas não dispara Você repara, mas não me encara Se acha cara, mas não me para Tá cheio de maldade, mas não me encara Você já tá querendo e eu também Mas eu cheio de história e de porém Viro covarde, tô com vontade Mas você tá demorando uma eternidade Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Você não me encara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei Tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou quicar Na sua cara Vou jogar Ah, ah E rebolar Ah, ah Eu tô linda, livre, leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve e solta Aqui eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Você prepara Mas não dispara Vem na sua cara Você repara Mas não me encara Vem na sua cara Se acho cara Mas não me para Vem na sua cara Se acho cara De opção Eu não sou mulher De aturar Sermão me encara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara